A Sorayla Wand está nos esperando para falar sobre o Conselho Nacional de Previdência Social que voltou a reduzir o teto de juros do consignado para aposentados. Passa de 1,72% ou passa agora para 1,72% ao mês. Não é isso, Sorayla Wand? Bom dia. Isso mesmo, Colombo. Estava em 1,76% e agora passou para 1,72% com essa redução anunciada que já é a sexta redução desde março de 2023. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Portanto, agora com esse anúncio, os aposentados e pensionistas do INSS vão pagar menos nas futuras operações de crédito consignado. Por 14 votos a 1, o Conselho Nacional de Previdência Social então aprovou nesta quarta-feira o novo limite de juros, como eu disse, de 1,72% ao mês para essas operações. O novo teto é 0,04 ponto percentual, menor do que o limite atual, de 1,76% ao mês, nível então que vigorava desde dezembro. Para as operações nas modalidades de cartão de crédito e cartão consignado de benefícios, a taxa máxima de juros passou de 2,61% para 2,55% ao mês. Essas propostas feitas pelo próprio governo, as medidas entram em vigor oito dias após a instituição, a instrução normativa ser publicada no Diário Oficial da União, o que deve acontecer então nos próximos dias. Normalmente esse prazo seria de cinco dias, mas foi estendido a pedido dos próprios bancos, das instituições financeiras. A justificativa então para essa redução foi o corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, no fim de setembro então o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu os juros básicos de 11,75% para 11,25% ao ano. Valeu Soraya, a Soraya Lawande conversando com a gente ao vivo direto de São Paulo às 7h07 da manhã. Obrigado.